Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Água do Negócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos comentar da proibição lá na Itália de produtos e ração animal produzidos em laboratório. Vamos dar um giro pelo mercado da soja e depois que saiu o relatório do USDA. E também vamos falar do mercado de milho lá nos Estados Unidos. Vou comentar da segunda safra de milho aqui no Brasil e também da lista dos frigoríficos ápicos a ingressarem no mercado chinês. E vamos falar das perspectivas do setor agropecuário para este ano. E eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas. E nós vamos falar das modificações genéticas dos grãos e a resistência a pragas e doenças que podem estar interferindo negativamente na saúde da população. O programa Água do Negócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a proibição lá na Itália de produtos e ração animal produzidos em laboratório. O governo da Itália apresentou um projeto de lei que proíbe o uso de alimentos e ração animal produzidos em laboratório, com o objetivo de salvaguardar o patrimônio agroalimentar do país. Pelo menos foi o que disse o ministro italiano da Agricultura em uma coletiva de imprensa após uma reunião do gabinete. Se a proposta for aprovada pelo Parlamento, a indústria italiana não poderá produzir alimentos ou rações a partir de culturas de células ou tecido derivados de animais vertebrados. Segundo o projeto de lei visto pela Reuters, a violação das regras podem resultar em multas de até 60 mil euros. Produtos de laboratório, em nossa opinião, não garantem qualidade, bem-estar e proteção da nossa cultura, da nossa tradição, disse o ministro Francesco Lollobrigida. Ele é membro sênior do Partido de Direita e Irmãos da Itália, da primeira ministra, Giorgia Meloni. O governo nacionalista de Meloni prometeu proteger os alimentos da Itália de inovações tecnológicas vistas como prejudiciais e renomeou o Ministério da Agricultura para Ministério da Agricultura e Soberania Alimentar. Lobby da Agricultura e Associação Code Direct elogiou o movimento contra alimentos sintéticos dizendo que é uma necessária proibição para proteger a produção doméstica dos ataques de empresas multinacionais. O projeto de lei estipula que as fábricas onde ocorrem violações podem ser fechadas e os produtores podem perder o direito de obter financiamento público por até três anos. E agora vamos dar um giro pelo mercado do boi. Pedro Gonçalves, analista da Scott Consultoria, vai dar uma visão geral do mercado do boi que começa com preços batendo aí na casa dos R$ 300,00 por arroba. Confira. Olá a todos que nos acompanham. Eu sou Pedro Gonçalves, sou engenheiro agrônomo e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. Vem trazer para vocês as atualizações do mercado do boi gordo. O que a gente está vendo acontecendo ao longo dessa última semana, esse último período bastante conturbado para a pecuária nacional, muito por causa do caso confirmado de EB aqui no Brasil. Bom, após semana passada a gente já estava vendo aí o mercado do boi gordo reagindo durante a semana. A gente já viu um acúmulo de R$ 5,00 a mais aí ofertado pela rouba do boi gordo, sobre isso na Praça Pecuária de São Paulo, que não teve tanta movimentação, muito porque o cenário que a gente está vivendo é um cenário muito bom para quem trabalha com a pastagem, um cenário de bastante chuvas, onde o pecuarista consegue ainda segurar seu bovino. E com a notícia da retomada das exportações da China, o pecuarista acaba percebendo um movimento de alta para a rouba do boi gordo, que a gente verificou nessa segunda-feira, pelo levantamento da Scott Consultoria, uma alta de mais R$ 3,00 por arroba, pago ao bovino terminado e já com as negociações também para o bovino China. Isso acontece também com uma demanda bastante positiva em relação à China, que enfrenta alguns casos de peste suína africana novamente em algumas regiões específicas do seu país. Por isso, a demanda por carne bovina brasileira deve seguir aquecida para esse ano, e esse ano também deve ser um ano bastante positivo para as exportações. Então, a Scott Consultoria verificou aí já um acúmulo de R$ 8,00 por arroba de boi gordo, isso para o mercado interno aqui no estado de São Paulo, sendo negociados aí na volta de R$ 285,00 por arroba. E a China, nessa volta às compras aí, o pessoal negociando a R$ 290,00 por arroba. Algumas unidades chegam até a ter negociações a R$ 300,00 por arroba, mas é uma quantidade menor, um volume menor de bovinos comprados a esse preço. Porém, o cenário é de firmeza para as cotações, um cenário bastante positivo para o pecuarista nesse próximo prazo. Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer hoje para vocês era isso. Mais uma vez, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. E agora vamos dar um giro pela região do conflito entre Rússia e Ucrânia. O acordo de grãos do Mar Negro foi reestabelecido em 22 de julho de 2022 e agora foi renovado por mais 60 dias. De acordo com a Hedge Point Global Markets, os próximos dias serão cruciais, pois a Rússia ameaça se retirar da iniciativa nesse período se a Ucrânia e as nações ocidentais não cumprirem com algumas exigências russas. Apesar da produção menor desde o início da guerra, a Ucrânia continua sendo muito relevante para o fluxo comercial global dos grãos. De acordo com o Ministério da Agricultura da Ucrânia, o país exportou mais de 33 milhões de toneladas de grãos, milho e trigo no atual ano safra, dos quais quase 25 milhões de toneladas foram transportadas por navios. Uma das supostas estratégias russas para ganhar vantagem nas negociações do corredor de grãos é atrasar as suas inspeções. E agora vamos comentar sobre as perspectivas do setor agropecuário para este ano, 2023. A expectativa para o desempenho do setor agropecuário é de elevado crescimento em 2023. Assim, o resultado previsto para o setor agropecuário neste ano é condicionado principalmente à estimativa positiva para a soja. E de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a colheita está praticamente encerrada em Mato Grosso, principal estado produtor, e encontra-se acima de 90% em Goiás. Até o momento, a probabilidade de que essa projeção permaneça em patamar próximo de um crescimento de 20% é elevada. Mas uma nova revisão da safra de soja no Rio Grande do Sul é o principal risco de uma redução na estimativa da produção brasileira desse grão agora neste ano. A melhora nas condições climáticas na região nas últimas semanas é um fato positivo no impacto das restrições hídricas no sul do país. O efeito da suspensão de embarques da carne bovina para a China, principal destino das exportações brasileiras, e a possibilidade de um ano novo significativamente negativo para a produção de leite, são fatores que merecem atenção neste ano. Como não se sabe quando será revogada a suspensão das exportações de carne bovina pelo governo federal após a confirmação, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através de um caso atípico de encefalopatia espongiforme bovina, ainda não é possível mensurar o impacto sobre as vendas ao exterior e a produção dessa proteína animal. A Rússia pode estender as restrições às exportações de fertilizantes por mais seis meses até novembro para ajudar a apoiar o mercado doméstico. Quem falou isso foi o próprio Ministério da Rússia, que emitiu uma nota em nível mundial. Moscou introduziu cotas temporárias em algumas de suas exportações de fertilizantes no final de 2021 para garantir o abastecimento doméstico, mas as ampliou continuamente desde então. As restrições atuais devem expirar no final de maio agora. Juntamente com o Ministério do Comércio e Serviço Federal Antimonopólio, a Rússia trabalha para estender o conjunto de medidas existentes sobre fertilizantes por mais seis meses até novembro. A Rússia é um dos maiores produtores mundiais de fertilizantes contendo potássio, fosfato e nitrogênio. E depois do intervalo nós vamos falar da lista dos frigoríficos aptos a ingressarem no mercado chinês e eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Agas, e nós vamos falar das modificações genéticas dos grãos e a resistência a pragas e doenças que podem estar interferindo negativamente na saúde da população. O programa Agronegócio volta depois do intervalo. Hoje, às quinze para as oito da noite. O SBT Brasil chega com as principais notícias do país e do mundo. Mas muito antes disso, nossa equipe já está pronta. Correndo atrás da informação. Checando as fones. Se preparando para fazer uma cobertura responsável. Pra você, telespectador. Porque se uma notícia pode mudar o mundo, nós estamos aqui para levá-la até você. Este é o SBT Brasil. Celular 5G é no Fujioka. Variedade, tecnologia e as novidades das maiores marcas. Galaxy A14 5G, 10 de 152,90. Galaxy S23, gravações em 8K, 10 de 599,90. Fujioka. Alô, Goiás. Quer atuar na área que mais emprega no estado? O agronegócio? Mas é preciso se qualificar. Procure os cursos do Senar com mais de 80 mil vagas ofertadas gratuitamente. Vá até o Sindicato Rural do seu município ou acesse o site sistemafaeg.com.br. Terça e quarta verde é no dia a dia. Produtos frescos com a melhor qualidade e preços. Confira! Alho a cada 100 gramas, 1,59. Melancia, abóbora japonesa ou cebola, 1,99 o quilo. Tomate e grepe, 180 gramas. Abacate, banana prata, beterraba ou batata doce, 1 quilo, 2,99. Maparau, piramutá, bem postas, arigatou. Pacote, 800 gramas, 12,99. Tambaque ou tilápia sem vísceras, frescos, 15,99 o quilo. Filé de merluz, arigatou. Pacote, 800 gramas, 25,99. Não perca! Somente nesta terça e quarta-feira aqui no Atacadão dia a dia. Canal TV Agro. Apoio. Campo, nutrição, animal. Campo é mais que nutrição, é precisão. Planalto Máquinas e Implementos Agrícolas. Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara e Tumbiari Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia Leilões a serviço da pecuária brasileira. E Nutroeste Nutrição Animal. Nutroeste é tecnologia de resultados. Cesar, me fala um pouco mais desses seus sonhos. Eles estão por toda parte. Onde eu vou, tô sempre comendo um biscoito ranchero. É o wafer, rosquinha, cracker, cookie. Certo. Aonde que isso te incomoda? Nada, uai. Uau! Então o que você tá fazendo aqui? Só vim porque tem ranchero. Ranchero que tem história tem mais sabor. Na safra irrigação, você encontra produtos de qualidade para a sua produção. Seja ela no campo ou na cidade. Ah, e lembrando, a safra tem o maior estoque de motores e bombas, tubos e conexões da região Centro-Oeste. E é por isso que é a escolha número um entre produtores rurais e urbanos. Precisou? É safra! Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra irrigação. 39, 28, 40, 20. Moinho fino. Sabor você escolhe. Pureza você exige. Há 43 anos. Puríssimo. Senar Goiás. A maior escola da terra. Mega Telecom. Soluções em TI e Telecom para a sua empresa. Nós estamos de volta e agora vamos comentar sobre a lista de frigoríficos aptos a ingressarem no mercado chinês. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele apresentou agora um pedido do governo chinês, uma lista com 50 frigoríficos brasileiros que já cumpriram os requisitos sanitários exigidos para ingressar no mercado asiático e agora estão aguardando a habilitação para começar a exportar carne para aquele país. O ministro da Agricultura brasileiro, Carlos Fávaro, ele levou aos chineses um pleito para que o Brasil possa usar mecanismo de pre-listing, uma espécie de listagem prévia que acelera a autorização para exportação. Esse modelo de fast track elimina etapas burocráticas feitas pela aduana da China e poderia aumentar o fluxo de exportações. Atualmente, somente as autoridades agrícolas e sanitárias dos Estados Unidos têm aval similar e aplicam o modelo conforme representantes do governo brasileiro. Os norte-americanos são responsáveis por coletar documentos, inspecionar e habilitar os frigoríficos exportadores em seu território, seguindo as exigências dos chineses. Esse trabalho é reconhecido pela China. O modelo pre-listing dispensa avaliação final por parte de autoridades de Pequim. A China ficou os últimos quatro anos sem habilitar nenhuma planta do Brasil. Não haveria também necessidade de envio de blocos de frigoríficos para análise final dos chineses. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido, ele é o diretor do Instituto Saga das Águas. E nós vamos falar das modificações genéticas dos grãos e resistência a pragas e doenças que podem estar interferindo negativamente na saúde da população. Guido Juliano, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. Está tudo bom, Guido? Tudo bem. Então, está bom. Gostou da feira de Rio Verde? Uma feira extremamente promissora, batendo um recorde. E as pessoas receavam por conta da baixa da soja, mas o recorde novamente aconteceu. E as perspectivas para este ano, para a próxima safra, são animadoras. É, muito animador. Inclusive, você que está nos acompanhando e ainda não conhece essa feira, mesmo que você não seja do agro, seria interessante, no próximo ano agora, você fazer uma visita só para ver a organização da feira, que para mim, na minha visão, não tem defeito. E uma segunda coisa é o seguinte, para você ver a modernidade do setor agropecuário, principalmente dos equipamentos que tem, que são expostos ali naquela feira. É coisa, assim, de muitos anos à frente. Coisa muito boa, vale a pena. Guido, mas vamos lá. Parar de produzir, o Brasil não vai parar. Não tem como. População sempre crescendo. Tecnologia, a passos largos, desenvolvendo produtos químicos para combater as pragas e as pragas se desenvolvendo para ficarem mais resistentes. E nós comemos tudo isso. Exatamente. E a gente tem um receio, Antônio, porque nós estamos vendo o aumento da quantidade de doenças que o ser humano vem sendo acometido. E o incremento é muito grande. E principalmente os distúrbios endócrinos, metabólicos e o câncer, Antônio. As doenças autoimunes. E eu gostaria até de mostrar como exemplo um grão que nós utilizamos todos os dias, seja de manhã ou de tarde ou de noite, está presente na nossa dieta. E a ciência vem mostrando que os produtos alimentícios derivados deste grão estão provocando problemas no organismo. E este grão chama-se trigo. Mas o trigo de hoje não é o trigo de antigamente. Antigamente, há 40 anos, o trigo tinha 14 cromossomos e hoje tem 42. Então, esses cruzamentos, alguns aconteceram naturalmente e outros nos laboratórios fizeram com que aumentasse muito grande, muito grandemente as proteínas do trigo. Como, por exemplo, a griadina e a glutenina, que juntas na presença de água, fazem esse glúten que nós ouvimos falar toda hora. E esse glúten é aquilo que confere a elasticidade, a massa, a massa fica bonita e comercialmente valorizada. Só que esse glúten, Antônio, esse glúten vem causando alergias aos nossos intestinos, delgado e grosso. E, por conta disso, o nosso intestino fica altamente permeável. Ou seja, muitas substâncias contidas nas fezes estão passando para a nossa corrente sanguínea e, por conta disso, ocasionando doenças autoimunes, problemas nos pulmões, no coração e, infelizmente, ocasionando também o câncer. E isto é muito preocupante. Quem diz isso é a ciência. O Guido, é um caminho, infelizmente, sem volta. Uma vez, nós falamos aqui sobre a aplicação de defensivos agrícolas. Quando nós, humanos, nós pegamos uma infecção, a primeira coisa que o médico faz é guela abaixo o antibiótico. E, geralmente, são antibióticos, assim, fortes. O antibiótico, todo mundo sabe, ele faz muito mal à saúde, mas ele mata a bactéria. Às vezes mata, às vezes não. Mas, de maneira geral, mata. Mata a bactéria, mas também a gente vai embora, né, Guido? É, Antônio. E, quando você diz isso, eu vejo com muita preocupação alguns defensivos agrícolas que contêm o que nós chamamos de xenoestrógeno, quer dizer, um hormônio feminino sintetizado pelo laboratório e que, se para a mulher ele faz mal, para o homem é um desastre. Mas, as indústrias químicas ao redor do mundo vão comercializando. Mas, por conta disso, os distúrbios endócrinos e metabólicos vão acontecendo. Então, nós estamos vendo pessoas engordando demais por conta dos processos inflamatórios, principalmente no tecido gorduroso. E isto é ocasionado por substâncias químicas estranhas. E, volto a dizer, também por conta das proteínas contidas neste novo trigo que passou a circular no planeta de 40 anos para cá. Ô, Guido, dentro do agro nós temos uma medida chamada hectare, uma área, e a gente calcula a produção e a produtividade de cada planta através de hectares. Quer dizer, há 40 anos, produzia-se por hectare 500, 600 quilos de trigo por hectare. Hoje se produz 1.500, 2.000 quilos por hectare. Quer dizer, a população está crescendo. Então, tem que crescer a produção e a produtividade. É interessante, por um lado, esse crescimento, mas é desastroso pelo outro, porque cada dia que passa as coisas estão ficando mais sintéticas, né, Guido? É, nós temos que diferenciar o que é alimento e o que é produto alimentício. O produto alimentício é aquele que sofreu um processamento industrial. E, por conta desse processo, essa substância, esse alimento se transformou em produto alimentício acrescido de substâncias químicas. O que a gente assiste é que essas substâncias químicas que se colocam no alimento para dar uma aparência melhor, para ser conservado mais tempo na prateleira, isso está, evidentemente, o organismo está ressentindo. Então, há a necessidade de se aprofundar em pesquisas para mostrar o potencial dessas, o potencial que pode ocasionar negativamente no organismo dessas pessoas. Mas, como você disse, a população vem crescendo. Hoje, o Brasil abastece, o Brasil fornece alimentos para um bilhão de habitantes ao redor do mundo. Mas, daqui a pouquinho, o Brasil estará vendendo, entregando alimentos para dois bilhões de habitantes. É a nossa vocação. Mas, a gente tem que colocar a consciência para funcionar que não pode ser o lucro a qualquer custo, em termos de saúde da população. Mas, Guido, o que a gente observa é exatamente isso aí. É o lucro a qualquer custo. É só a gente pegar hoje a Rússia invadindo a Ucrânia. Qual é o objetivo da Rússia? Crescer a área. Pegar uma área maior, principalmente, agricultável. Quer dizer, se ela conseguir pegar uma boa parte agricultável da Ucrânia, ela resolve um baita problemão dela. Você concorda comigo? Concordo. Agora, infelizmente, infelizmente, todos esses produtos, eles passam por um crivo técnico antes de ser lançado. Mas, eu não sei, parece que lá no meio do caminho se perde um pouco, né, Guido? E aí, vai meio aos trancos e barrancos. E a gente está comendo aí gato por lebre, né? É. E você disse sobre a questão dos antibióticos. Existem muitas substâncias químicas, muitos antibióticos que combatem doenças bacterianas nas plantas. E resíduos ficam. E nós, quando precisarmos de um antibiótico por conta de uma infecção, a gente vai se deparar com uma certa resistência ao antibiótico, porque nosso organismo e as bactérias, os patógenos, se acostumaram com aquela substância. Então, isso é mais um motivo para se preocupar. Hoje, se você pegar uma cultura, no mínimo, aí, quatro, cinco aplicações de produtos, né, Guido? Se você pegar uma batata, uma cenoura, uma beterraba, é muita coisa embarcada que tem dentro de uma batata que você está comendo, de uma cenoura, de uma beterraba. Agora, infelizmente, Guido, essas pragas também, essas doenças, elas vão adquirindo resistência e vão, cada dia mais, exigindo novos produtos para poder eliminá-las. E, nesse contexto, nós é que vamos comendo todos esses problemas. É, e o nosso organismo não reconhece a maioria dessas moléculas que são usadas como defensivos, né? É, porque muda todo dia, né, Guido? Exatamente. Muda todo dia. E, olha, e são moléculas que eu vou te contar uma coisa, faz um estrago violento. Por isso que os produtos biológicos estão entrando assustadoramente no mercado e crescendo muito. Ô, Guido, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. São temas excelentes esses. E eu espero trazê-lo mais vezes aqui. Uma boa semana para você e muito obrigado. Muito obrigado para você também. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Um silêncio bem feito vale mais do que mil palavras sem efeito. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus os abençoe. E até o próximo programa. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.